A COVID-19 é uma doença que ela é transmitida pela saliva, então é a saliva de uma pessoa que alcança o rosto da outra pessoa. Então pequenas gotas de saliva, quando a gente fala, tosse, espirra, o vapor da saliva que sai na hora que a gente respira, se isso alcançar o rosto de outra pessoa, isso pode causar a doença pelo coronavírus. Então todas as medidas que for possível para evitar que a saliva de uma pessoa alcance o rosto da outra, essas medidas têm que ser adotadas. Por exemplo, pode ser que essa transmissão seja direta na hora que eu estou conversando com uma pessoa, quando eu tuço ou espirro perto dela, ou às vezes só de estar perto dela respirando, principalmente se for em um ambiente fechado, isso pode transmitir. Mas, por exemplo, eu posso espirrar numa mesa, no celular, ou então estou com a mão suja de saliva e pego num corrimão de uma escada e o vírus fica ali. Aí alguém vai, pega nesse celular, põe a mão na mesa, ou então pega nesse corrimão também, aí o vírus vai para a mão dessa pessoa e aí essa pessoa inadvertidamente leva a mão ao rosto e aí pode pegar coronavírus desse jeito também. Então, pensando dessa forma, é importante a gente ficar sempre longe uns dos outros, pelo menos dois metros de distância, para evitar que a saliva de um alcance o rosto do outro durante a fala, respiração ou coisa parecida. O uso da máscara também ajuda muito, porque se eu tossir ou espirrar usando máscara, eu vou evitar que a saliva alcance o rosto de outra pessoa, lavando as mãos insistentemente, todas as vezes que for levar a mão ao rosto, nunca levar a mão ao rosto, se antes lavar muito bem as mãos, para que eu garanta que se eu levar a mão ao rosto, ela vai estar livre do coronavírus, ela não vai estar contaminada com o vírus. Então, é importante ter em mente que essas duas vias são as mais importantes, via direta da saliva indo de uma pessoa para outra ou pela via indireta, através da contaminação de objetos com saliva e que pode então contaminar a mão ou o rosto de outras pessoas e aí transmitir a doença.